Boa noite a todos. Mediante a tudo que está acontecendo com essa pandemia, nós não poderemos fazer aquelas festas de final de ano que a gente costumava fazer. Vamos apresentar com os nossos artistas alguns momentos para alegrar esse dia tão especial, que é o Natal, sabendo que o Natal vem trazendo esperança para nós. E na virada do ano, uma esperança maior ainda de um novo tempo. Então vamos assistir esse vídeo. É um vídeo que vai aumentar um pouco a nossa alegria, vai aumentar por mais a nossa esperança, porque nunca nós devemos perder a esperança. Boa noite a todos. Estamos aqui para comemorar o Natal 2020. Com certeza, muito diferente dos natais anteriores, mas uma programação feita com muito carinho, respeito e solidariedade a esse momento tão difícil que estamos passando. Essa programação que nós fizemos, aproveitamos o talento dos nossos artistas europeenses para trazer um pouco de magia e alegria para vocês. Dando início à programação deste ano, vamos apresentar para vocês um artista muito talentoso, conhecido em toda a nossa região, com seu instrumento mágico, que é a sanfona. Música 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 Oi, meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos e faço parte do projeto Criança Feliz. A atividade que eu mais gosto de fazer é a dança. Quero deixar um recado de Natal para todos que estão me assistindo. Faço que, com sua fé e não medo, durante essa pandemia, encontre tudo o que você deseja para o futuro. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Para brilhantar ainda mais esse Natal, apresentaremos agora três artistas também muito conhecidos e amados aqui em Urupês. Música Vestido de Seda, com Niko Mota, Doutor Adécio e Charles. Vestido de Seda, com Niko Mota, Doutor Adécio e Charles. Vestido de Seda, com Niko Mota, Doutor Adécio e Charles. E a�� Oswaldo Adécio e Charles. Música Marcos Com O Parma de Afosso Caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de foeira Jogado no quarto com marcas de amor Vecido de cera, seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trafo ano Sem minha querida Ousar de jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já me aceito a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos abramos Vecido de cera, seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trafo ano Sem minha querida Ousar de jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Este ano que está terminando Trouxe lições e desafios Mas também serviu para nos lembrar Que precisamos dar mais valor àquilo que há de mais precioso Aqueles que amamos Neste Natal de 2020 Desejo que todos possamos estar Ao lado dos nossos familiares e amigos mais queridos E celebrar as bênçãos que temos recebido pelo caminho Feliz Natal e um maravilhoso 2021 Repleto de saúde, alegrias e prosperidade Esta é a minha mensagem de Natal a todos Não podemos esquecer que a dança sempre está presente em nossos eventos culturais Em seguida, banho de cheiro com as dançarinas Sabrina e Loara Coreografia da professora Giúlia da Riveira Eu quero banho de cheiro Eu quero banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine noite e dia O valor do beabá O beabá dos teus olhos, morena bonita na boca O beabá das narinas do rei O beabá da Bahia O sangrão da alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O beabá dos baianos, que charme do santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil, 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 Brasil O beabá dos baianos, que charme do santo O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá do senhor Apresentaremos agora a música Dance Monkey Com as dançarinas Giúlia, Sabrina e Loara They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, ay, ay And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my dear, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, ay, ay And when you're done, I'll make you do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, ay, ay And when you're done, I'll make you do it all again Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Dance for me, dance for me, dance for me, oh Ooh, ooh I've never seen anybody do that thing to do before They say move for me, move for me, move for me, ay And when you're done, I'll make you do it all again They say dance for me, dance for me, dance for me, oh And when you're done, I'll make you do it all again O meu desejo é que todos possam ter um Natal de paz, de esperança E que possam entrar no rumo com alegria e esperança no coração Sem arrependimentos e sem sentimentos negativos O ano novo é tempo de renovar, é tempo de recomeçar Tentar novamente o que ficou lá atrás, o que possa ser feito agora O que não foi sonhado, o que você sonha agora, que há tempo Apresentaremos agora Duro Pesco, a participação da Ângela e do Iá Dois artistas renomados e conhecidos em toda a região e nas nossas redes sociais Com o Duro Pes, a música Chega o Fim do Ano Chega o Fim do Ano O povo agradece A Deus faz a prece Para agradecer Traz Jesus menino Pobre e peregrino Com seu dão Com seu dão divino Para nos atender Chegando Trazendo alegria O Santo Reis me esfria Foi Deus Foi Deus Foi Deus Pai quem mandou Natal Tem muita esperança Nasceu a criança Que o anjo anunciou Quando Deus escuta Seus filhos aclamam Para abençoar Para abençoar Pedindo a proteção É sinal que o Filho Não se esqueceu Que a paz de Deus Esteja em seus corações Chegando Chegando Trazendo alegria O Santo Reis me esfria Foi Deus Pai quem mandou Natal Tempo de esperança Nasceu a criança Que o anjo anunciou Natal Natal de esperança Vem cheio de luz A todos com luz Num ritmo de corneão Unindo as famílias Pra comemorar Oh menino Oh menino Oh menino Deus Que veio Nos salvar Chegando Trazendo alegria Os santos Os santos reis me esfria Foi Deus Pai quem mandou Natal Tempo de esperança Nasceu a criança Que o anjo anunciou Que o anjo anunciou Que o anjo anunciou Para muitos nossos corações Com o duro pês Ângela Iá Apresentaremos agora Santo Natal O Santo Natal Viemos festejar Pra sua família Que clave ao mar O Santo Natal Viemos festejar Pra sua família Que clave ao mar Que sabe amar Vem Vem Venido Vem 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 O menino Deus que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. O menino Deus que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. O menino Deus que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Nasceu nesta noite o mais puro amor, verdadeira luz nosso salvador. O menino Deus que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. O menino Deus que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Salvar esse povo que sempre nos traz, saúde, alegria e muita paz. Amém. 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 Ho, ho, ho! Feliz Natal! Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Chegando ao final da nossa programação, gostaria de deixar aqui o meu abraço grande com muito respeito a todos. Quero desejar a vocês um Natal de muita esperança, paz, amor e que mesmo de sante possamos estar unidos. Feliz Natal! Agora, terminando as apresentações, eu fico muito feliz. Quero aqui também agradecer todos esses artistas que vieram fazer essa homenagem, esse trabalho, para trazer essa esperança, essa felicidade a todos europeenses. E dizer para todo o povo europeense a minha gratidão de estar de novo mais quatro anos com todos vocês. E agradecer a todos que tiveram, que deram um voto de esperança para mim, confiaram mais quatro anos no meu trabalho e podem ter certeza. Vou fazer o melhor, porque esse município é um município que eu tenho grande, grande gratidão por ele e por todos os europeenses. E desejando a todos, nesse ano de 2020, um Natal abençoado e lindo para todos. Feliz Natal e um próximo ano novo a todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos. 2021 vai ser um ano lindo, alegre e feliz para todos.